Agora, a abordagem a este nascimento, há uma abordagem a ele, e para estar, para abordar este nascimento, você tem de passar por um processo, assim como qualquer coisa que vive, qualquer coisa que vive de novo, primeiro tem de morrer, e você não pode ficar com seu mesmo espírito, você não pode ficar com seus mesmos hábitos, você não pode ficar com seus mesmos pensamentos, você tem de morrer, você tem de morrer como ele morreu, você tem de morrer no altar dele, como Abel morreu com seu cordeiro, você tem de morrer com seu cordeiro, você tem de morrer, morrer para seu próprio pensamento, para nascer ao pensamento dele, deixar que a mente que estava em Cristo, esteja em você, você tem de ter os pensamentos dele, e agora, irmão, irmã, permita-me dizer isto, do modo mais inteligente que eu sei, como você pode ter os pensamentos dele, e negar a sua palavra, e ainda assim alegar que nasceu de novo, somente faça essa pergunta para si mesmo, como pode fazer isso, você não pode, se nasceu de novo, você tem os pensamentos dele, se a mente de Cristo está em você, então você é uma nova criatura, a Bíblia ensina isso, e se algum irmão quiser, bem, você encontra essa criatura, consulte essa palavra criatura, no léxico, e descobrirá que a palavra criatura lá, é interpretada ou traduzida, uma nova criação, porque você é uma criação, um ser humano nascido em desejo sexual, aqui na terra, e agora você é uma nova criação, nascida pelo espírito, seus próprios pensamentos estão mortos, eles estão tão mortos, que estão cristalizados, como a serpente de bronze, ou como ele morreu, quando morreu, estava tão morto, que até seu sangue e água, se separaram em seu corpo, sim, para nascer de novo, você deve passar por um processo de morte, tudo passa, pegue um grão de milho, se esse milho espera viver de novo, primeiro, tem de morrer, se um grão de trigo espera viver novamente, é totalmente impossível, pois esse milho, esse trigo, essa flor, essa árvore, essa grama, esse vegetal, tudo o que espera viver de novo, primeiro, tem de morrer, morrer, então, como você vai escapar disso? Primeiro, você tem de morrer, você tem de morrer, morrer como? para si mesmo, para si mesmo, morrer para tudo, para que possa nascer de novo, você tem de fazer isso, se não morrer, você nunca poderá viver de novo, agora, isso não significa virar uma nova página, agora, este novo ano, você diz, irmão Branham, tenho frequentando aqui há muito tempo, tenho sido membro da igreja, neste ano novo, vou virar uma nova página, e começar de novo, não significa isso, não virar uma nova página, mas realmente, morrer e nascer de novo, está vendo? você tem de se sentir tão culpado, quando está em sua presença, você tem de estar tão culpado, e se sentir tão culpado, que você, isso vai matá-lo, isso mesmo, isso vai, isso vai matá-lo, sua vida mundana morrerá, aí mesmo, você deve se considerar, tão culpado na presença de Deus, que sua vida mundana morra, aí mesmo, a questão do pecado acabou para você, quando se encontrar em sua presença, quando você encarar assim, é certeza que viverá, porque você morre, e a única maneira de você viver de novo, é estar, morrer primeiro, para que possa viver de novo, agora, você vê a que ponto estou chegando, não vê? o que é o nascimento? o novo nascimento, primeiro, morrer, para nascer de novo, e se você ainda tem as coisas do mundo em você, você não nasceu de novo, e como você vai alegar que nasceu de novo, e ainda com as coisas do mundo penduradas em você? como pode fazer isso? como pode fazer isso? e ainda com as coisas do mundo pendurado em você, e ainda com as coisas do mundo pendurado em você,